A ponte da Integração Brasil-Paraguai já está pronta. A estrutura tem 760 metros de comprimento, 19,2 metros de largura, com duas torres de sustentação de 124 metros de altura. O vão livre da estrutura, 470 metros, é o maior da América Latina. A obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, com recursos da Itaipu, num total de R$ 238 milhões. Faltam ainda as obras do entorno, como as vias de acesso. O governador em exercício da Escipiana e o presidente paraguaio Santiago Penha visitaram e conheceram os projetos das obras que estão sendo realizadas para a liberação da ponte. Fomos convidados pelo presidente do Paraguai para fazer uma vistoria nessas obras todas que estão acontecendo nas cabeceiras da ponte do lado do Brasil e do lado do Paraguai. Isso vai permitir que aumente substancialmente os nossos negócios com o Paraguai. O objetivo da nova ponte é desviar o trânsito pesado de caminhões, desafogando parte do fluxo da ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu à Cidade de Leste.